Deputados aprovam por unanimidade em plenário o projeto de lei que trata do ICMS educacional no Estado. Entregue no Parlamento proposta de iniciativa popular que revoga alíquota previdenciária de 14%. As informações das redes sociais com o Tiago da Luz, previsão do tempo e muito mais. Eu sou Cláudia Alves e a partir de agora você acompanha comigo o Primeira Hora desta quarta-feira, 16 de agosto. Bom dia, já começando o Corrigindo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto. E os deputados aprovaram em plenário por unanimidade um projeto de lei do Executivo que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. Os deputados aprovaram por unanimidade em plenário o projeto de lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. A proposta de autoria do Executivo Estadual já havia sido aprovada algumas horas antes em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. O objetivo é aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices educacionais receberão mais dinheiro, que poderá ser investido em qualquer área. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com a verba que já tem e estimular novos investimentos. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Várias entidades participaram da elaboração do ICMS educacional. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. Este projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense. Porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Na prática, o projeto de lei regulamenta uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. As alterações seguem o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020, e que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Ainda na sessão ordinária de ontem à tarde, o presidente Moacir Sopelsa comunicou que líderes de partidos e blocos parlamentares têm até hoje, quarta-feira, para indicar os membros que irão compor a CPI do aborto. A Comissão Parlamentar de Inquérito irá investigar a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos que foi vítima de abuso sexual. O caso aconteceu em junho passado. De acordo com o regimento interno, se não houver indicação, os membros serão sorteados. Mudando de assunto, representantes de sindicatos estiveram ontem na Assembleia Legislativa. Eles vieram entregar ao presidente da casa um projeto de lei de iniciativa popular com 56 mil assinaturas. Quem explica melhor essa proposta é o repórter Gutierrez Barron. Pelo menos 10 sindicatos que representam servidores públicos estaduais entregaram na Assembleia Legislativa o projeto de iniciativa popular que beneficia aposentados e pensionistas de Santa Catarina. A matéria, que conta com 56 mil assinaturas, pede a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Estado até o teto do INSS, que hoje é de pouco mais de R$ 7 mil. O desconto passou a ser feito em 2021 com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, o que, segundo os sindicalistas, impactou na folha de pagamento dos servidores que tiveram renda familiar diminuída após a implantação das mudanças. Visa exatamente acabar com uma grande injustiça, que é a taxação dos 14% aos aposentados. Nós tínhamos a isenção até o teto do INSS, até a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe a redução dessa isenção e, por isso, os aposentados foram duramente sacrificados. E aqui o que nós estamos querendo é que se retorne a isenção até o teto do INSS. A apresentação de propostas de iniciativa popular está prevista na Constituição Estadual desde que subscritas por, no mínimo, 1% dos eleitores catarinenses distribuídos por pelo menos 20 municípios, com não menos que 1% dos eleitores de cada um deles. A partir da protocolização da proposta na Assembleia, ela começa a tramitar pela Comissão de Legislação Participativa, que deverá analisar o cumprimento das prerrogativas e transformá-la em projeto de lei. De acordo com o presidente do Parlamento Estadual, deputado Moacir Sopelsa, a proposta será analisada pelos deputados de acordo com os procedimentos legais. Esse é um direito, e eu disse para todos os servidores, é um direito que eles têm de vir aqui, reivindicar aquilo que é de direito deles, e da Assembleia Legislativa fazer esse recebimento, e dar todos os encaminhamentos legais que sejam possíveis. A seguir, o presidente da Assembleia recebe a homenagem da Câmara Municipal de Chapecó. A gente já volta. Voltamos com o Primeira Hora, e como será que fica o tempo nesta quarta-feira aqui em Santa Catarina? Bom, de acordo com a Ipagre-Cirã, nebulosidade variável, com chuva isolada, alternando com períodos de melhoria a partir da noite. Condição de chuva forte temporais no extremo oeste e também no oeste. Temperatura em elevação durante o dia. A máxima no oeste não passa de 20 graus, 23 na Serra, no sul mais baixa, 14 graus, 20 na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí, 17 e no norte do estado, 21 graus. Eleições 2022. Atenção. Termina amanhã, quinta-feira, o prazo para que pessoas com deficiência apresentem requerimento para votar em sessão adaptada. Está aberto o prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam requerer a transferência para votar em uma sessão adaptada. Quem tiver interesse precisa se dirigir ao quartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O pedido de alteração de sessão vai até 18 de agosto. Esta é uma nova chance para os eleitores que não pediram a mudança até 4 de maio, quando se encerrou o cadastro eleitoral. As pessoas com deficiência que não puderem ir presencialmente ao cartório têm a opção de fazer a troca por meio de um curador, apoiador ou procurador, que precisa ter em mãos uma autodeclaração ou documentos que comprovem a deficiência ou dificuldade de locomoção do solicitante. Nas eleições municipais de 2020, 22.948 votantes em Santa Catarina declararam ter algum tipo de deficiência. E a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar da Assembleia realizou a primeira reunião de trabalho. Em pauta, a situação dos catarinenses que vivem na linha de pobreza e as ações para mudar essa realidade. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa reuniu-se o grupo de trabalho pela primeira vez nesta terça-feira, após o lançamento ocorrido em julho deste ano. Os participantes debateram as estratégias e alternativas para que 10% da população catarinense deixe de passar fome. Segundo um dos membros do grupo de trabalho, Eduardo Rocha, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, o principal foco é garantir que o combate à insegurança alimentar tenha um orçamento próprio na LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem previsão de ser enviada ao Parlamento em setembro. Hoje ela foi aprovada na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentares, essa rubrica, que é Política Estadual de Agricologia e Produção Orgânica, e hoje ela precisa de orçamento. Além da CEPAGRO, também participam do grupo de trabalho o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, entre outros. São 600 mil pessoas no Estado que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. E a preocupação da frente vai além. Hoje existe a fome, que é a falta da comida, a ausência total da alimentação, e existe hoje a fome disfarçada de fartura. O que é essa fome disfarçada de fartura? Durante os últimos anos, principalmente na década de 80, o aumento da alimentação industrializada fez com que grande população, parte da população, acessasse alimentos, tivesse acesso a alimentos, só que esses alimentos não são nutricionalmente adequados. Espaço agora para as notícias das redes sociais da Assembleia. Quem chega com as informações é o Tiago Daluz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Hoje nós vamos falar sobre os 18 anos do programa Antonieta de Barros, também conhecido como PAB, um programa importante do Parlamento Catarinense, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica. Mais de 500 jovens e estudantes já tiveram oportunidade de estagiar aqui na Assembleia Legislativa através do PAB. E agora, com a maioridade do programa Antonieta de Barros, ele entra numa nova fase de reforço à capacitação e qualificação desses jovens, buscando parcerias com empresas públicas e privadas. No Instagram da LESC, a gente tem um post com mais detalhes do PAB e com links para reportagens especiais da TVA, Agência L e Rádio A.L. É só você acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia ESC. E eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigadão, Tiago. E antes de encerrar, a homenagem que o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, recebeu da Câmara Municipal de Chapecó. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, recebeu uma moção de parabéns, proposta pelo vereador Deli Maier de Chapecó. A homenagem tem o objetivo de reconhecer os serviços prestados pelo parlamentar, inclusive quando esteve à frente da Secretaria de Estado da Agricultura. Mereceu essa homenagem por tudo que tem feito para a nossa região ueste catariense e como político sério dentro da capital, dentro da Assembleia. Então, a região ueste catariense e Chapecó, o nosso município, ganhou de ter um deputado que representou tantos anos naquela região. O deputado Moacir Sopelsa destacou a importância da homenagem e reconhecimento. O teu trabalho tem que ser voltado para as pessoas. E quando você recebe uma homenagem dessa, não tem coisa mais feliz do que isso. O político que trabalha com lealdade, com sinceridade, com transparência, que tem seriedade nas suas ações, a coisa mais importante que ele leva é a gratidão das pessoas. A gente fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação. Um bom dia e até amanhã.